e fala pessoal Rafael Marques aqui para vocês trazendo mais um vídeo hoje de casinha rápida e produtividade nós vamos aprender a instalar o Live Reload o nosso querido Visual Code o que o Live Reload faz pessoal o Live Reload ele serve para a gente não precisar ficar atualizando o browser quando a gente está trabalhando em um arquivo para ficar atualizando todo ele toda vez salvou o arquivo atualiza aqui para ver a alteração com o Live Reload a gente resolve isso salvou o arquivo ele automaticamente atualiza aqui do lado para a gente beleza então com seu VS Code aberto aí ó vai em extensões digita Live Server esse aqui ó o segundo Live Server manda instalar e depois de instalado ó vai perceber no seu aí que vai criar esse íconezinho aqui ó go live beleza se não aparecer fecha e abre de novo o VS Code Beleza então para mostrar aqui ó tá ficando criar um arquivo qualquer já tem ml dois pontos vou colocar aqui qualquer coisa qualquer coisa e vou clicar aqui embaixo ó go live beleza 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 aí ele já abre aqui ó nossa url já com o arquivo que a gente acabou de salvar beleza como é que eu faço para saber se tá funcionando e adiciona qualquer coisa bom mais alguma coisa e salve olha lá automaticamente ele já atualiza beleza isso para a gente pessoal que tá trabalhando com front-end atualmente html css é uma mão na roda porque ajuda demais para não precisar ficar perdendo tempo indo no mouse para poder atualizar a página beleza então fica a dica aí se você gostou deixa o like compartilha o vídeo aí com o pessoal beleza e se inscreve tranquilo um abraço e aí Amém.